Virar a página, começar uma nova história. Esse foi o clima do treino do Fantasma, realizado no campo do Clube Guarani. Depois do péssimo desempenho no Paranaense, que resultou no rebaixamento do time para a segunda divisão do campeonato, a ideia é recuperar a autoestima dos jogadores e mudar a postura da equipe que vai estrear na Copa do Brasil. O grupo sempre fica meio receoso, meio carente de algumas situações, principalmente em termos do que poderia ter feito, do que deixou de fazer. Mas o nosso grupo é um grupo experiente, tem atletas muito experientes que já passaram por situações parecidas e exporam isso para o grupo. Então, nós estamos procurando levar da melhor maneira possível, não é fácil, mas nós entendemos que temos que retomar o quanto antes possível os treinamentos, da melhor maneira possível, o quanto antes buscar o foco para a Copa do Brasil, uma competição totalmente diferente e atípica, porque ela é uma competição curta, são jogos que podem decidir. Em um jogo você pode encaminhar uma classificação ou jogar tudo fora, ou perder uma classificação. Então, o grupo já assimilou isso bem, sabe que precisa se empenhar nos treinamentos, precisa retomar uma condição que, no meu entender, ainda precisa melhorar, que é a parte física, e nós estamos fazendo isso. A partida contra o Criciúma está marcada para o dia 12 de abril, às nove da noite, no Germano Krieger. Reforços estão previstos para suprir as deficiências do time. O clube tem algumas carências, com a lesão do Thiago, nós precisamos trazer um jogador de meio campo, porque hoje, meia de origem só o Marco, e ainda está no processo final de recuperação, na transição, da parte clínica para a parte física, e é um jogador que dispensa comentários, vocês já viram, tem uma qualidade muito grande, mas nós precisamos de mais gente ali, não podemos ficar com uma opção só. Então, nós já estamos atrás desse meia. Não é fácil você trazer um atleta só na condição de Copa do Brasil, há toda a questão de transferência, que o atleta pode fazer três transferências durante o ano, então, uma transferência de um clube para cá seria a segunda, e logo terminando a Copa do Brasil, ele já faria a terceira para outro clube. Então, não é fácil você conseguir convencer esse atleta de vir nessa situação. Então, nós estamos trabalhando com duas possibilidades, trazer um jogador nessa condição, mais experiente, que venha para vestir a camisa do operário e ser titular, e também numa outra condição, caso não dê, que a gente traga um jogador mais jovem, que já fique para o Sub-23, mas que também tenha condição, que já tenha uma certa rodagem, uma certa experiência, para jogar a Copa do Brasil. E também um goleiro, nós estamos atrás, hoje o clube conta com o Juninho, e que no último jogo não estava 100%, então é uma preocupação também. E o Guilherme, então nós precisamos mais um, porque qualquer imprevisto que aconteça com um dos dois, a gente não tem um goleiro para ficar nem no banco de reservas. Além da competição nacional, o técnico Gerson Gusmão já pensa na composição do grupo, que vai disputar a segunda divisão do Paranaense no ano que vem. A competição dura, como é uma segunda divisão, a gente não pode fazer só com meninos, mas que a gente tenha aí uma base de 8, 10 jogadores para fazer parte do elenco, é fundamental. Para o ano que vem, a gente não ter que começar do zero de novo, montar, trazer mais 20 e tantos jogadores, então passa por aí, por uma montagem agora, estudar bastante os nomes, já estão aparecendo vários nomes, porque se encerram as competições estaduais, agora no final do mês, então a gente espera que a gente consiga fazer um elenco forte já para o Sub-23 e que consiga deixar alguns jogadores para o Paranaense 2017.